Olá, amores! Meu nome é Camila Godói, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas, e esse é o 31º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos da minha coluna, procure a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não curtiu, não se inscrever no nosso canal, por favor se inscreva já. Se você gostar desse vídeo, por favor dê seu like e compartilhe-o com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. Na minha coluna da semana passada, eu comentei que eu era uma chata, botando água na fervura de uma parte do campo progressista, bastante empolgado com as pesquisas eleitorais que indicam uma possibilidade de uma vitória a mais à esquerda nas eleições de 2022. E eu alertei que as eleições em si não estão garantidas, que precisaremos lutar e muito nas ruas para conquistarmos esse direito de votar no ano que vem. E nós amanhecemos nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021, com uma reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, de autoria das jornalistas Andresa Matais e Vera Rosa, indicando que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, teria ameaçado, através de alguém que mandou um recado para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, sem as condições exigidas por Bolsonaro do tal do voto impresso auditável, não haveriam eleições no ano que vem. Ou seja, os militares, os militares que voltaram ao poder através de Bolsonaro, cavalgando Bolsonaro, os militares que projetaram a eleição de Bolsonaro, estão agora, mais uma vez, interferindo no processo eleitoral, exigindo as condições que eles desejam para que as eleições aconteçam. É importante lembrar que as últimas eleições já aconteceram sob a concessão dos militares, que interviram nas eleições através do tweet do general Vilas Boas, para que o então candidato Lula, o ex-presidente Lula favorito nas eleições, não pudesse disputar e com uma garantia obtida junto ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para que Lula, a garantia de que Lula não seria candidato nas eleições. Esta atitude do general Braga Neto, endossada pelos comandantes das três forças armadas, não deveria causar espanto no campo progressista. No entanto, a notícia de hoje, essa reportagem, pode abrir os olhos daqueles que estavam encantados com a possibilidade do ex-presidente Lula vencer as eleições no ano que vem, em função das pesquisas eleitorais que vêm sendo publicadas. Espero que agora, todas, todos e todos, estejam atentas, atentes e atentos para o fato de que a luta é permanente. A luta nas ruas, ocupando as ruas, deve ser permanente. Primeiro, para garantirmos o direito de votarmos no ano que vem. Depois, para conseguirmos emplacar uma campanha vitoriosa nessas eleições. Depois, para garantirmos a posse do vencedor das eleições, um vencedor do campo progressista. E depois, mais difícil ainda, para obrigarmos os militares a voltarem às casenas, voltarem aos quartéis e cumprirem apenas a sua função constitucional. Temos uma luta bastante difícil para obrigarmos os militares a deixarem de bancar os tutores da democracia no Brasil. Precisamos lutar com bastante afinco para obrigarmos os militares a deixarem de atuar como um partido político, o partido militar no Brasil. Desde o início da República, os militares vêm atuando como tutores da nossa, entre aspas, democracia, que nunca pôde ser plena devido à intervenção frequente dos militares ao longo do século XX e agora no século XXI. A luta é longa, talvez demore décadas, mas precisamos enfrentá-la. Precisamos mostrar aos militares que a República é governada, deve ser governada por civis, sem a tutela militar. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o nosso próximo encontro aqui, nos Diálogos Clandestinos.